Agora você vai acompanhar uma história com o poder de desafiar o mais criativo dos roteiristas de cinema. Ah, eu concordo, você vai adorar essa história, porque ela envolve uma pessoa parecida comigo ou com você, que sempre que pode, gosta de curtir a vida com os amigos. Esse é Antônio Joel do Nascimento, 29 anos, cearense, pai de um bebê recém-nascido, um homem trabalhador. Joel é conhecido por encarar aventuras arriscadas. Numa delas, veio parar neste lugar, a Cachoeira da Pedra Lascada. O local fica no meio de uma mata fechada e é considerado perigoso. Joel não fazia ideia do que aconteceria com ele aqui. Eu vi que bateu na cachoeira, o cara afundou e não conseguiu achar o cara. Bateu aquele desespero. Os bombeiros são chamados. Gentileza, não dá o endereço, a proponência, trata-se de um afogamento em Cachoeira, que é sério. A esposa de Joel é informada sobre o sumiço do marido por mensagem de celular. Ah, que aconteceu uma fatalidade com o Joel. O que aconteceu com ele, meu filho? Fala, por favor. No Ceará, a família de Joel fica sem chão. O pai dele ficou desesperado, eu também. A nossa equipe está no local do acidente. Foi aqui que o homem caiu e não foi mais visto. A pessoa que cai com uma penda dessa, provavelmente vai falecer mesmo, é fatal. É ao vivo, 15h para as 11h, no seu horário de Brasília. E a gente está acompanhando juntos aqui a história do cearense Joel, hein? Um jovem pai, cheio de vida, que adora uma aventura. Mas o que será que aconteceu com ele numa Cachoeira, no interior de Minas Gerais? Olha, o Domingo Espetacular foi em busca dessa resposta. Antônio Joel do Nascimento é o sujeito que desapareceu enquanto nadava nesta Cachoeira, na folga do fim de semana. O lugar, conhecido como Pedra Lascada, fica a 12 quilômetros do centro de Ipatinga, interior de Minas Gerais. É onde a equipe do Domingo Espetacular está. Aqui, Joel se divertia com dois colegas de trabalho, os irmãos Juan e o Ilifer. No momento que aconteceu o acidente, ele estava um pouquinho mais para frente que eu, estava sentado numa pedra. Ainda ele olhou para a minha cara, na hora que ele olhou, ele deu uma risada, ele afundou. Aí meu irmão pulou um pouco mais para frente na Cachoeira para ver se ele aparecia desacordado, alguma coisa do tipo, e não achou ele. O Ilifer chegou a tocar no amigo quando tentava localizá-lo. Ele estava com os quatro dedos, assim, na quina da pedra. Aí eu coloquei o pé aqui e fui encostando o pé para o lado. Aí eu sentia a mão dele macia, nisso que eu sentia a mão dele macia. Eu senti, tipo, outra coisa, aparecendo a mão dele tentando subir de novo. Só que daí nisso, sumiu. Desesperados, os irmãos saem pela mata em busca de sinal de celular e conseguem fazer uma chamada para o copo de bombeiros. Caiu no buraco. Saiu de lá. O buraco tem água. É, é daqui. Tá, mas ele afogou? Não, não, não saiu de lá. Eu confendi. A gente chamou. É uma luta contra o tempo. Os socorristas vão até o local do acidente. A missão de localizar Antônio Joel do Nascimento é dada para esses quatro profissionais. A correteza era muito forte e a água sobrepunha a pedra. A água passava por cima. Passava por cima. Passava por cima de tudo. Ela cobria tudo isso daqui. Ela cobria tudo. A gente não tinha visualização dessa madeira, dessa pedra. Adentrei aqui, ancorado numa corda, por baixo da correnteza. Fiz a localização onde haviam duas fendas. A correnteza era muito forte e estava bem fundo. Tentei fazer contato com ele. Através do som, chamei pelo Joel, mas nada foi identificado. O patrão de Antônio Joel é avisado. Geri trouxe o rapaz para trabalhar numa obra na cidade há sete meses. O Juan me liga falando assim, ô Geri, aconteceu logo uma fatalidade aqui. O que foi? O Joel se afogou. Aí eu desci. Desci e vim para ver o local. Quando eu chego lá, nós procuramos. Procuramos, mas infelizmente não achamos. A missão de Geri é comunicar a família de Antônio Joel. Dona Antônia Joilda, de 47 anos, mora em Fortaleza, no Ceará, a 2 mil quilômetros de Ipatinga. Ele dizia assim, ô minha veinha, eu queria ver minha veinha, mas eu não posso. Aí ele dizia assim, é meu filho, mas é assim mesmo, né? Um dia vai dar certo e nós vamos se ver. É triste, né? Ficar sem o filho da gente. A Laíde, a esposa de Antônio Joel, é a próxima a receber a notícia. Ela mora em São Paulo. O medo de ficar viúva e ver o filho crescer sem pai, deixa a mulher apavorada. A primeira coisa que eu pensei foi no Arthur. E meu filho vai fazer dois meses ainda e vai ser ófono assim, logo de pequenininho. Sete horas depois, Antônio Joel segue desaparecido. O patrão resolve trazer a mulher do rapaz para Ipatinga, compra uma passagem de ônibus para ela. A Laíde viaja com o filhinho, quase 12 horas de estrada. Gerri também avisa a família de Joel no Ceará. A conversa é com o pai dele. Infelizmente, eu gostaria muito de conversar com você em outra situação, mas no exato momento a notícia que eu tenho a dar para o senhor foi que ele veio a óbito. Com o consentimento dos pais, ele toma uma decisão importante. Eu fui atrás do papelada, velório, essas coisas. Corri atrás de caixão, corri atrás de tudo. Agora, a conversa é mais difícil ainda. É com o Fábio, o dono de uma funerária de Ipatinga. Me parece que o pessoal quer mandar ele para o Nordeste, entendeu? Mas aí eu tenho que ver valores. Vou fazer de tudo para mandar, mas se não tiver condições, infelizmente vamos ter que serputar ele aqui. Inclusive, você precisa dar uma olhada na urna, né? O procedimento é o seguinte, o corpo dele vai ser enviado para o IML. Não havia mais nada a fazer. Era achar Joel e levá-lo para o caixão. Falou com a pessoa de manhã, quando é de tarde, recebe uma notícia dessa. Foi um desespero. Mas que coisa mais esquisita, hein, gente? Se o rapaz está morto, cadê o corpo do defunto? Para deixar essa história mais misteriosa ainda, duas peças de roupa são achadas no rio. O Joel usava esta bermuda no dia do desaparecimento. Ela foi encontrada pelos amigos próximo à cachoeira. Se a roupa estava ali, então, onde estaria Joel? Agora a gente conta para você o desfecho da história do Joel. Ele terá dois finais felizes, isso mesmo, dois finais felizes. Inclusive, muito obrigado por sua paciência, viu? Para esperar essa história até agora, mas ela vale muito a pena. Deixa eu lembrar também que logo em seguida, você vai acompanhar o Câmera Record com o Roberto Cabrini, revelando o drama de crianças bolivianas que enfrentam o perigo para irem à escola. O que aconteceu com o Antônio Joel do Nascimento? Esse cearense, pai de um menino recém-nascido, aproveitou o dia de folga para se divertir nessa cachoeira em Ipatinga, interior de Minas Gerais. Um lugar conhecido como Pedra Trincada. E desapareceu na água. O Joel se afogou. Provavelmente ele morreu. Foi um momento assim que eu acho que ninguém merece passar. Muito triste. Foi um desespero. As roupas dele foram encontradas, mas nada do corpo. Só restou aos amigos encomendar o velório e comunicar os familiares. Meu Deus, meu filho é tão novo. Só tem 29 anos e palestero. Eu tenho muita saudade do meu filho, sinto falta dele, né? Assim que escurece, os bombeiros encerram as buscas pelo corpo de Antônio Joel. Os amigos vão pra casa, tristes, sem esperança. Mas aí, debaixo dessas pedras, algo inacreditável acontece. Olha o ombro que ficou 8 horas debaixo d'água, gente. Foi ou não foi, pichão? Fala aí. Mas como assim, pessoal? O Antônio Joel tá vivo? Olha lá o povo que já tinha dado dele como morto. Não acreditou que ele voltou, não? Esse vídeo foi feito por dois policiais que encontraram o rapaz no fim da noite voltando pra casa. Eu vou até tirar uma grácia. A nossa equipe foi atrás desse moço pra entender direito essa história. Você tá bem? Tô. Só um pouco arranhado. Um pouco arranhado? O pessoal achou que você tinha sumido do mundo? Quando a gente chegou, o Joel já tava em casa com a esposa Laide e com o filhinho Arthur. Fazia 40 dias que ele não sentia o cheirinho do bebê, desde o nascimento do menino em São Paulo. Meu tudo. Isso aqui é meu pequeno. Me dá força de levantar todos os dias, né? Feliz, né? Por meu filho não ter perdido o pai. Mas a gente precisava saber como foi que ele caiu no buraco e como saiu de lá, né? Então, bora pra cachoeira. Quando eu escorreguei, aí esse vão, que é grande agora, era um vão só dessa largura aqui. Aí a água já bateu, já afundou eu, levou lá pra lá, pro tronco da árvore lá. Só que lá era fechado. Lá não é aberto que nem é agora. O Joel conta que ficou debaixo desse tronco e dessas duas pedras, onde havia um espaço para a circulação de ar. Foi assim que ele conseguiu respirar e se manter vivo. Como o barulho da água era grande, ele não conseguia escutar os chamados dos amigos e dos bombeiros. A gente não tinha, no dia da ocorrência, a visualização deste cenário. A água passava por cima da pedra. Ou seja, como se tivesse uma caverna embaixo. Assim que o volume de água baixou, o Antônio e o Joel saíram dali. Tive de escalar. Colocava uma mão aqui, outra, os pés, e ia escalar até conseguir pular a mão. Saiu aqui, ó. Você saiu daquela fenda ali, então você escalou, subiu por aqui e saiu andando pra lá. E assim que você saiu, tava como aqui? Tava tudo escuro. Tudo escuro? Tudo escuro. Lembra que a bermuda e a cueca dele foram achadas no rio? Então, o Antônio e o Joel teve de ir pra casa peladão. Você saiu um nuzão assim mesmo? Do jeito que ele... E foi andando assim? Foi. Aí só eu coloquei uma sacola assim na frente, outra atrás, e até chegar na outra cachoeira, que são duas cachoeiras, uma próxima da outra. Aí cheguei lá, achei uma sacola maior, eu consegui rasgar ela de um lado e do outro e vestir ela. Aí vim descendo. Aí quando eu cheguei mais embaixo, tinha onde colocava lixo. Aí achei um saco de lixo por incrível que pareça, novo, com uma pedra em cima. Olha. O velório foi cancelado e o Joel reapareceu no trabalho no dia seguinte. De repente, o homem chega lá gritando, falando que o Joel tava vivo. Aí ninguém acreditou. Coloquei a mão na cabeça, eu falei, meu Deus do céu, é você mesmo que tá na minha frente? É você mesmo? Cachoeira, ele falou que nunca mais. Só quer saber de água no banho. Dá pra notar que esse aí gosta mesmo de uma vida cheia de adrenalina, né? O Joel trabalha nas alturas, é instalador de placas decorativas e prédios. Mas aqui ele não passa susto não, é tudo feito com muita segurança. Os amigos, o patrão, a esposa e o pequeno Arthur. Mas tá faltando alguém, não tá não? Uma pessoa lá de Fortaleza, no Ceará. A dona Antônia Joilda aceitou o convite do domingo espetacular pra ver de pertinho se o filhão tava bem mesmo. Ela encarou a primeira viagem de avião da vida. A dona Antônia estava sem ver o Antônio Joel havia 10 anos. Ai, que Deus, minha querida. O desembarque, um momento emocionante. Foi também aqui em frente ao aeroporto de Ipatinga que a dona Antônia Joilda conheceu pessoalmente a Nora Alaide e o netinho Arthur. Mas olha só, rapaz. Vê se não vai se meter de novo em buraco de cachoeira, tá ouvindo? Depois desse susto, daria até pra mudar o seu nome, sabia? Que tal Antônio Joel do Renascimento? E como que é estar vendo o filhão inteiro aqui? É, graças a Deus, meu Deus. Obrigada. Meu filho tá inteiro e viva que mais eu. Hoje e sempre. Hoje e sempre.